Olá, caro amigo Ben Noa, muito boa noite, muito boa noite a todos os presentes aqui também. Nós mais uma vez aqui na nossa tradicional aula de quarta-feira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Nós encontramos agora, entramos no mês de Elul. E no mês de Elul tem uma mensagem muito importante para todos nós, por quê? Elul tem duas vezes a letra Lamed. Alev Lamed, Vav Lamed, duas vezes a letra Lamed. E é muito interessante, porque como você fala a palavra coração em hebraico? Lev. Como é que você escreve a palavra coração Lev em hebraico? Lamed, Beit. Muito bem. Quanto que vale a letra Beit? Dois. Dois. Então Lev, coração, que é Lamed, Beit. Você pode também ler Lamed dois, duas vezes a letra Lamed. Por que disso? Porque como é que você escreve a letra Lamed? Você escreve assim. Se você pega um outro Lamed e coloca ele ao contrário, como se fosse no espelho, igual aquelas ambulâncias que se lê na rua ao contrário. Então você tem um Lamed assim e outro Lamed assim. O que que forma? Você forma aqui, ó. O coração. Até com a horta, com as artérias. Assim. Coração. Então por isso que a língua hebraica é fantástica. A língua hebraica não é somente uma convenção como outras línguas. Por exemplo, em português, se eu chamo isso aqui de prato e se eu chamo o prato de copo, tudo bem. Não pode fazer muita diferença. Depois de um tempo as pessoas se acostumam. Em hebraico não. Cada palavra, gente, não é por acaso. É a língua sagrada. É a língua que Deus criou o mundo. Não é por acaso que o coração é leve. Porque leve é dois Lamed. Um formato de dois Lamed. Então, gente, chega o mês de Lul. Nós temos também duas vezes a letra Lamed. Alev Lamed. Vav Lamed. Só que o quê? O primeiro Lamed, ele está escrito normalmente. O segundo Lamed, ele está dando as costas para o primeiro. Ele não está formando o coração. E o que que isso representa? Que durante o ano inteiro, nós nos ocupamos muito com nossos assuntos mundanos. com nossos afazeres do dia a dia, preocupações e outras coisas, sofrimentos. E tudo isso faz com que a gente se distancie um pouquinho do nosso Criador, de Deus. A gente esquece ele um pouquinho, deixa ele um pouquinho de lado às vezes. Porque a gente está muito preocupado com o nosso dia a dia, com o nosso sustento ou com outras coisas. E aí chegou o mês de Lul. O mês de Lul, um mês antes de Rosh Hashanah. Deus chama a gente e fala, gente, olha só. Eu vou dar um mês para vocês. Para vocês pegarem o Lamed de vocês e virar para o meu Lamed. O Lamed de Deus está olhando para a gente o tempo inteiro. Ele não deixou de olhar. Só que o nosso, a gente deu as costas para Deus durante o ano. Então ele fala, eu vou dar para vocês 30 dias. Para vocês pegarem esse Lamed e voltar, virar ele para o meu Lamed. Para ter um coração só. E assim, chegando o Rosh Hashanah, nós vamos poder fazer um julgamento onde todos serão absolvidos, são escritos por um ano bom e doce. Então essa é a ideia do mês de Lul. Mês de Lul, mês da Tchuvah. Mês do arrependimento. Mês onde a gente volta para Deus. Tchuvah, literalmente traduzindo, não é arrependimento. O que é Tchuvah? Vem da palavra Lashuv. O que é Lashuv em hebraico? Voltar. Tchuvah não necessariamente é por pecados. Tchuvah é você voltar para Deus, se aproximar de Deus, lembrar de Deus. Porém, para muitas pessoas, Tchuvah é literal, Tchuvah é realmente arrependimento, arrependimento pelos erros que a pessoa cometeu durante o ano. E muitas pessoas realmente, elas se arrependem, porém, chegando que vem, outra vez, faz a mesma besteira. Ele promete, não vou mais beber, acabou, não vou botar um pingo de gota na minha boca. Se arrepende mesmo, ele fica chateado, ele bebeu, ficou tão chateado a última vez. Pediu perdão para Deus, para a esposa, para o pai, para a mãe, para todo mundo. Se arrependeu, decidiu de novo, passa os meses e bebeu de novo. Por quê? Porque faltou alguma coisa. Como é que a gente realmente conserta isso? Como é que a gente para de fazer as besteiras, gente? De verdade. Não só da boca para fora. Como? Então, gente, eu vou contar para vocês. Tem uma história. Tem um livro chamado Dererheim. Dererheim, literalmente traduzido, é O Caminho da Vida. Esse livro foi escrito pelo segundo Oreb de Rabad. É um livro muito grosso, muito grosso. Tem trezentas e poucas páginas, mas basicamente de discurso racídico. É um discurso muito grande. É um discurso que fala sobre Tshuvá. O nosso Oreb diz que todo rapaz na Tshuvá devia estudar esse livro no mês de Lul. Enfim, ele escreveu, o mito da Oreb, ele escrevia muito comprido todos os livros. É sabido que o pai dele, o primeiro Oreb de Rabad, Admor Azakian, que escreveu o Tânia, ele escrevia tudo muito conciso, poucas linhas. E o filho dele, pegava cada linha, fazia páginas e páginas. Tem discurso que o pai dele escreveu uma página. Ele pegou aquela página do pai dele e explicou em 96 páginas. Diziam que o Oreb, o primeiro Oreb de Rabad, Admor Azakian, que escreveu o Tânia, que era tudo muito conciso, ele era a Hormá, a inteligência. E o filho dele, o mito da Oreb, era a sabedoria, Biná. Hormá e Biná. Também está escrito que os dois, no Kabbalah, são três, rei, delã e espássia. São dois amigos inseparáveis. Eles não funcionam separados. A Hormá, ela é um pontinho, vem a Biná e explica muito sobre a Hormá. E a Biná, ela precisa de um ponto inicial que é a Hormá para começar. Enfim. E assim, ele escreveu esse livro. É um livro muito interessante. Tem um, tinha um racido, o nome dele era Bishmol Groner. Esse racido, ele estudava muito esse livro. E sempre que ele abria esse livro, ele chorava, chorava, estudava e chorava, chorava. Lágrimas de chuva, lágrimas de arrependimento. E ele chorou tanto, mas tanto com aquele livro, que ele teve problema na vista. Teve problema nos olhos. Ele foi procurar um médico. Na época, acho que não era nem oftalmologista. Não existia. Ele era médico. E o médico examinou ele e falou que ele não pode mais chorar. Porque se ele chorar, a visão dele está em perigo. De tanto que ele chorou. O Rebe, o quinto Rebe de Rabat, quando escutou isso, proibiu ele de estudar aquele livro mais. E ele, como um bom soldado do Rebe, pegou aquele livro, fechou, colocou na prateleira e não abriu mais aquele livro. O problema era que aquele livro, a capa é vermelha. E quando ele passava, às vezes, ao lado da prateleira, percebia aquele livro, ele não aguentava, começava a chorar. Ele se lembrava do que estava escrito lá dentro e começava a chorar, chorar, chorar. De outro racista também chorava muito quando lia esse livro. Era Birroni Marozof. Enfim, ele foi morto, foi assassinado pelos comunistas. Ele também, quando estudava esse livro, ele chorava muito. Tinha um outro racista amigo dele, o Rebe Michal Deralter, pediu para o Rebe mandar ele parar de ler aquele livro, de estudar aquele livro, porque ele não consegue mais aguentar o choro do Rebe Rony. Então, pediu para ele parar de ler aquele livro. O que está escrito naquele livro? Bom, tem muitas coisas, mas o Rebe lhe traz um ponto principal do livro. Tem o versículo dos Salmos, se não me engano é Salmo 107. A gente menciona esse versículo quando a gente faz a cerimônia de Caparota antes de Yom Kippur. Evelim, derer picham, me avonoteiam mitano. Que os evelinos bobos, eles jejuam pelos seus delitos, pelos seus pecados intencionais. Dolosos, eles jejuam pelos pecados, mas eles não olham para o derer pichão. Eles não olham para a origem dos pecados. Pecado é uma consequência de algo. E ele traz que a origem de todos os pecados é o que nós chamamos em hebraico, o Pricat Oro. O que é o Pricat Oro? Você tem que receber o jugo divino. E você tem que tirar o jugo divino. O que é receber o jugo divino? Um jugo, vocês sabem o que é um jugo, gente? É aquilo que a gente bota no cavalo. Aqueles estribos. Aliás, onde você amarra os estribos, você coloca no cavalo no jugo. Aí, quando você puxa os estribos, você puxa para o cavalo ir para a direita, ele vai para a direita. Você puxa para a esquerda, ele vai para a esquerda. Isso é por causa do jugo que ele tem. Você puxa, ele vai para a direita. Não existe você puxar o cavalo para a direita e ele para a esquerda. Você puxar para a esquerda e ele para a direita. O cavalo, depois que você botou o jugo nele, ele segue o comando do cocheiro cegamente. Hoje em dia, a gente não dirige cavalo, mas a gente dirige carro. Não existe no carro você virar o volante para a direita e ele para a esquerda. Você virar o volante para a esquerda e ele para a direita. Não existe. O carro segue aquilo que você manda. Ele está totalmente anulado para o motorista. Pelo menos até hoje não inventaram um carro sábio, um carro inteligente da última geração. Daqui a pouco vai ter. Você fala para o carro, vai até... Vai ter Uber já. Uber é... Como é que chama? Sem motorista. Carro sem motorista. Você bota o endereço lá e ele te leva sozinho. Autônomo. Automático. Enfim, autônomo. Você não vai virar para o carro. Oh, entra aqui. A direita. O carro vai falar para você. Não, não, patrão. Você está errado. Aqui tem muito trânsito. Vamos pegar esse caminho que é melhor. Daqui a pouco vai ter. Mas, até então, não inventaram o carro. Estão inventando, mas não está em prática. Não funciona. Até então, o carro, você é um motorista. Você manda ele virar à direita com o volante. Ele vai para a direita. Isso é chamado receber o jugo do motorista. Ele não tem vontade própria. Ele faz somente aquilo que o motorista ordena a ele. Então, todo dia, duas vezes por um dia, a gente tem que receber o jugo divino. Quando a gente fala o Shema Yisrael. Qual é a origem de todos os pecados? Diz o Erebe. É o Pricato, você tirar o jugo. Você tira o jugo de Deus. Você faz aquilo que você quer. E você não sente que tem um Deus que é soberano, que está acima de você. E você tem que seguir os comandos dele. Você tem que ser um soldado dele. Você desiste de ser soldado, você devolve a farda. Nós temos que ser um soldado de Hashem. Quando a gente vira um soldado de Hashem, a gente muda a nossa essência. Quando a gente recebe sobre nós de verdade servir a Deus, a gente muda a nossa essência. A gente não vai voltar para o delito que a gente fez ontem, anteontem, mês passado. Nem ação, nem fala, nem pensamento. Então, a origem fala, a gente tem que realmente receber sobre nós o jugo divino. Não adianta chorar, não adianta lamentar. Tem que agir. Tem uma história do Erebe, uma cirrada do Erebe, onde o Erebe lhe explica o seguinte. Quando José se revelou aos seus irmãos, no primeiro momento os irmãos se assustaram. Está escrito, eles não conseguiram responder porque eles se assustaram. De repente, José, o vice-reiro do Egito, eles se assustaram. E aí José começou a aproximá-los. E logo na sequência, o que está escrito? Que ele caiu sobre os pescoços do Benjamim, o José, e chorou. E Benjamim chorou sobre o seu pescoço de José. José chorou sobre os pescoços de Benjamim. Benjamim chorou sobre o pescoço de José. Pergunta ao Rashi, como assim? Quantos pescoços tinha Benjamim, gente? Será que ele era a mula de duas cabeças? Como? O ser humano tem pescoço só. Como é que José conseguiu chorar sobre os pescoços do Benjamim? Está no plural lá. O que o Rashi explica? O Rashi explica o seguinte. Pescoço é uma menção, remete ao Beit HaMikdash, ao tempo. Por quê? Porque quando o rei Salomão construiu o templo, o primeiro templo, ele colocou o templo num lugar quase mais alto de Jerusalém. Porém, tinha um lugar ainda mais alto que o templo. Era uma fonte chamada Eitam. Essa fonte era 11 metros e meio mais alto que o templo. E o rei Salomão falou, vou colocar ele um pouquinho abaixo da fonte. Por quê? Porque não tem nada mais bonito no touro que o pescoço dele. Então, eu não vou botar o Beit HaMikdash lá em cima. Deixa ele ser o segundo pescoço. Isso ele fez. E o rei Salomão usava a água da fonte, Meitam, nessa fonte, para irrigar o Yamseu de Salomão, um grande reservatório de água que tinha lá no templo que ele construiu, sobre doze bois. E nesse reservatório, os sacerdotes, os coanimos, usavam para santificar, abluir as mãos e os pés antes de começar o trabalho diário. Então, o pescoço remete, simboliza o Beit HaMikdash. Quando os dois se abraçaram, naquele momento, eles tiveram uma profecia. A profecia pairou sobre os dois. Eles viram a destruição dos templos e também dos tabernáculos. Eles viram a destruição do primeiro Beit HaMikdash, do segundo. A invalidação dos tabernáculos Shiló, Gilgal, Novo. E aí, o que acontece? O Beit HaMikdash foi construído sobre o território de quem? De Benjamim. E sobre o território de Ocefo, o que tínhamos? O Mishká, no tabernáculo de Shiló. Quando eles viram a destruição do templo, eles choraram. José chorou, desculpa, Binyamin chorou sobre o tabernáculo de José, que foi desolado em Shiló. E José viu os dois templos, os dois Beit HaMikdash, que foram destruídos no território de Benjamim. E ele chorou sobre os pescoços, sobre os dois Beit HaMikdash, o primeiro e o segundo, no território de Benjamim. Assim explica o Rashi. Ok. Só que o Rebe, ele faz uma pergunta aqui, pergunta sábia. Falou, gente, imagina, Deus nos livre e sua casa pega fogo. Sua casa é destruída totalmente, não tinha seguro. A casa do seu vizinho também foi destruída, também teve enchente, teve, não sei, pegou fogo. Sua casa do vizinho foi destruída. Sobre qual casa você vai chorar? Sobre a sua ou sobre a casa do vizinho? Nós choraríamos pela nossa casa, correto? Sua casa, desculpa, você não tem de morar? O vizinho tem a casa dele? Você não tem de morar? O que você chorou pela casa do vizinho? Por que que Benjamim chorou pela casa de José? E José chorou pela casa do Benjamim. Cada um deveria chorar pela sua casa. Não é mesmo? Então, o Reb, ele explica da seguinte maneira. Aqui a gente está falando não somente da destruição do Beit HaMikdash, do templo físico em Jerusalém. Mas também estamos tratando da destruição do templo interno da pessoa. Estamos tratando da destruição do Beit HaMikdash individual que cada um tem dentro de sua alma. Mipnei Rataenu, Galino Meratzenu, fomos exilados por causa de nossos pecados. E os nossos pecados destruíram o templo em Jerusalém e destruíram e destruíram e continuam destruindo o templo interno de cada um de nós. E aí, o que que acontece, fala o Reb? Quando o seu templo é destruído, não adianta você tentar chorar. Você tem que arregaçar as bangas e começar a construir. Está nas suas mãos construir o templo. Você não tem que ficar chorando e se lamentando. Oi, 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 meu templo está destruído. Oi, 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 eu sou idiota. Oi, 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 eu sou pecador. Não. Então, cabe a você consertar o seu amigo, se você vê o templo do seu amigo destruído, não o seu, o que que você pode fazer? Nesse caso, você pode adverti-lo, admoestá-lo, é claro, de uma maneira pacífica, de uma maneira respeitosa, conversando com ele, mostrando para ele o caminho da verdade, sem brigas, sem discussões, mas mostrando para ele a verdade, tentar trazê-lo para o caminho correto. Então, se não funcionou, o que que você pode fazer? Rezar por ele, falar salmos, dados da capa e mérito dele. E se isso também não adiantou, o que que você faz? Aí, realmente, no resto, o que fazer? A não ser chorar. Então, pelo templo destruído do amigo, você chora. Mas pelo seu templo, você não tem que chorar. Pelo seu templo, você tem que arregaçar as mangas, mão na obra. Agora, vamos reconstruir, vamos receber o julgo divino, ser um soldado de Deus e parar de fazer besteira de uma vez por todas. Saber o início do Shurran Arur, primeira lei que começa o código de leis judaico. O Shurran Arur, o livro básico do código de leis da Alaham. O que que ele fala? Ele fala lá que a pessoa, primeiro o shivite, a Shem e negdita-me, eu colocarei a Shem sempre na minha frente. A pessoa deve sentir como a Shem, Deus, está sempre acompanhando ele. Ele é um soldado de a Shem. Soldado alegre, mas ele é um soldado. A Shem está acompanhando ele o tempo inteiro. Deve sentir a presença de a Shem. Muitas sinagogas, está escrita essa frase assim, perto da Arca Sagrada, Shvite, a Shem e negdita-me, coloquei a Shem sempre na minha frente. Rabado nem sempre coloca isso. Porque o nosso costume é tentar colocar não escrito, mas colocar escrito aqui. Sempre a Shem está acompanhando a gente. Quando depois José abraçou todos os irmãos, o que que ele fez? Ele falou Quando Jacó chegou, Yosef foi recepcioná-lo, foi recebê-lo. E o Shem caiu sobre os ombros de Jacó e chorou sobre o seu pescoço. E Jacó não chorou. Por que que Jacó não chorou? Explica o Rasha. Ele estava rezando o Shema Israel. Quando a gente reza o Shema Israel, a gente não pode interromper. Não pode interromper. Você não pode, inclusive, fazer sinal com os dedos, piscar com os olhos. Tem que estar concentrado ali. Você está rezando para Deus. Assim é Allahá. Explica o Reb, ok, essa é Allahá. Existe também uma visão aqui racídica, da raciduta. Por que que Jacó não chorou? Porque Jacó, ele, na verdade, é o pai das doze tribos. O nome dele é Israel. Todos são chamados de filhos de Israel. Ele também é o Israel. Tanto o Mishka, no tabernáculo de José, que ficava em Shiló. Tanto o Beit HaMikdash, que ficava no território de Benjamim. Os dois também pretenciam no território dele, porque ele é pai de todos. Então, ele, quando viu de ser destruído o tabernáculo, o Beit HaMikdash, ele não chorou. Porque era dele também. Ele estava ocupado com a reconstrução de todos esses tabernáculos. De todos esses santuários. Ele estava falando do Shema Israel. Ele estava recebendo o julgo divino naquele momento. Então, para a pessoa não voltar ao que era antes. Ele tem que ser um hayal. Ele tem que ser um soldado. Soldado de Hashem. Soldado. Soldado é aquele que recebe o julgo divino. Ele faz o que Deus quer, não o que Ele quer. Tinha um racido. O nome dele é Rabi Nisan Nemenov. O filho dele hoje ainda é rabino na França. Ele faleceu já. Rabi Nisan Nemenov é um grande racido. E ele primava, principalmente, por essa cabalatola que ele tinha. Por receber o julgo divino. Ele, por exemplo, quando ele viajava, gente, ele não contava a distância em horas. Hoje você viaja São Paulo ao Rio. Cinco horas, seis horas, não sei. Quatro horas e meia. Depende da velocidade. Você viaja para não sei aonde. Quantas horas daqui até lá. Ou tem gente que marca em quilômetros. Daqui até lá, trezentos quilômetros. Quinhentos quilômetros. Sabe como é que o Rabi Nisan Nemenov marcava as distâncias? Em capítulos de salmos. Quantos salmos eu consigo falar daqui até Moscou? Ele morava em Brunois. Brunois até Paris. Quantos salmos dá? Contava a distância em salmos. 3.492 salmos daqui até Paris. Daqui até Lyon, 4.918 salmos. Essa era a distância para ele. Quantos salmos dá tempo de falar daqui até lá? Ele tinha jogo divino o tempo inteiro lá. Um soldado, um soldado. Um soldado não. Um soldado, mesmo quando ele dorme, gente. Ele está lá com a arma dele. Ele dorme lá, uniformizado. Um soldado, mesmo que ele dorme, ele é soldado. Teve alguma emergência? Ele já está pronto. Está de prontidão. Está sem um soldado. Dizem que na estivar do 5º Reb de Rabá, na Rússia, um rapaz, quando ele dormia, se a equipada dele caía durante a noite, expulsava ele da estivar. Por quê? Porque um soldado é soldado quando dorme também. Se durante a noite a equipada cai, você não pertence aqui. Vai embora, procura outro estivar. Assim era, gente. Porque a gente tem que ser soldado. Reb Nissa não é menor. Ele era assim. Ele não fazia o que ele queria. Ele fazia o que Deus queria. Chegava até o ponto, até o ponto, de quando ele começava a estudar o Talmud. Quando ele se aprofundava e começava a pegar um gostinho bom, aí ele fechava e abriu o livro de raciduto. Se aprofundava no livro de raciduto. Quando começava a sentir um gostinho bom, fechava e abriu o Talmud. Para não ter nem esse prazer do estudo. Ele queria estudar, não porque era gostoso, porque ele gostava, não. Porque ele queria fazer a vontade de Deus. Era um soldado. Vontade de Deus somente. Tinha naquela época um outro racido. O nome desse racido era Reb Itchidermasmit. Reb Itchidermasmit. Ele também era um grande racido. Ele, enfim, acordava muito cedo de manhã. Ele era assim. Ele acordava muito cedo de manhã. Sabe o que é muito cedo? Tipo, meia-noite. E aí ele fazia a reza pela destruição do templo de Jerusalém. Chamada Tikkun Hatzot. E chorava pela destruição do seu tempo individual e particular que ele tinha também. Depois que ele acabava essa reza, ele pegava. Ficava estudando até o amanhecer. Estudando o raciduto, se preparando para a reza. Depois disso, amanhecia, ele ia no Mikveh, voltava. E aí ele começava a se preparar para a reza. Meditando na grandeza do Criador. Na efemidade do ser humano. Da pequenez que ele tem, que ele é, que ele representa. Perante ao Criador. O que ele é, ou melhor, o que ele não é. Pois que ele meditava profundamente sobre isso. Aí ele começava a rezar. Palavra por palavra. Meditava em cada palavra. Palavra se conectava com a reza. Se conectava com Deus. Sentia a divindade dentro do coração dele. Quando ele acabava finalmente de rezar. Ele olhava para o relógio. Ele tem que rezar a reza da tarde. Porque daqui a pouco o sol se põe. Então ele emendava com a reza da tarde. E quando acabava a reza da tarde. Estava na hora de começar a reza da noite. Porque ele não comia nada antes de noite. O sol se pôs. Saiu as estrelas. Ele não comia nada antes de rezar. Então ele emendava com a reza da noite. E quando acabava. Ele sentava para comer um pouquinho de pão com azeite. Pão com alho. Alguma coisa assim. Bebia uma água. E aí sentava para estudar o tomudo. Sentava para estudar. Quando era umas dez da noite. Ele ia dormir. Porque daqui a pouco ele precisava acordar. Para começar já o dia dele. Ele era assim. Esse Rebbe Icha del Massimo de uma vez. Ele chegou na França. Por quê? Porque o Rebbe. Deu uma função para ele. Para ele recolher fundos. Levantar fundos. Para eschivar. Para eschivar de uma maneira geral. Então ele falou para o Rebbe Icha del Massimo de Rebbe. Icha. Zou su zen. Lourdes. Quando você chegar num lugar. Você vai plantar espiritualidade. Vai colher materialidade. Você vai primeiro ensinar. Chegar. Faz uma reunião racídica. Um farbrengen. Depois você. Depois as pessoas vão dar. Então uma vez ele chegou em Bronoa. Onde morava o Rebbe Nissen Nemeno. O que contava as distâncias em Terrilim. E a primeira coisa que ele fez. Marcou um farbrengen. Marcou uma reunião racídica. Para contar histórias. Para despertar o coração de todos. Para servir a Deus. É o que ele sempre fazia. Marcou para a noite uma reunião racídica. Era Bicham Nemeno. Ele era da Yeshiva. Ele era rabino da Yeshiva. E os alunos queriam ir. Ele falou. Não. Tem que cumprir o horário de estudo. Ele era assim. É um soldado. Só que ele como rabino. Ele não precisava cumprir o horário de estudo. Que os alunos precisavam. Ele saiu. Depois que ele viu que todos os alunos entraram. Ele saiu. E foi para. Para. Itvadut. Para o farbrengen. Para a reunião racídica. E aí. Tavurabit. O damasmit. Colocando na cabeça do rabinista. Nemeno. Ele falou. Nemeno. Nemeno. Malvus. Aganse. Panto. Ele falou. Nemeno. Sabe de uma coisa. Kabbalat. Recebeu o julgo divino. Vem. Do atributo de malruto. Você recebe Deus como seu rei. Como seu soberano. Porém saiba. Que dentro de malruto. Lá em cima. Você tem também. Resed. Vurá. Tem bondade. Severidade. Você tem todas as outras coisas. Bondade. É amor a Deus. Severidade. É amor a Deus. Tiferet. Você vê a beleza de Deus. E assim por diante também. Você tem que servir a Deus. Não somente como soldado. Ok. Mas tem que ter alegria dentro disso também. Tem que ter amor. Tem que ter muita coisa aí dentro. Enfim. Desculpa. Foi ser a ministra Nemenov. Da Estivar. Que contava. Com os salmos. As distâncias. Ele uma vez. Ele foi até o Rebe. E era o mês de Elul. Ele perguntou para o Rebe. O que ele devia pensar. No Shema Yisrael. Antes de dormir. Eu vou explicar. Shema Yisrael. Antes de dormir. O certo é. Antes de dormir. Antes de falar o Shema Yisrael. A pessoa deve pensar. Como é que foi o dia dela. O que ela fez de bom. O que ela fez de errado. O que ela precisa consertar. E melhorar no dia seguinte. Será que ela aproveitou. O dia que Deus deu para ela. Fazer uma contabilidade. Para no dia seguinte. Se melhorar. Consertar. Aprimorar as coisas. Ele falou. O que eu penso. O que eu posso pensar. No Shema Yisrael. Antes de dormir. Pediu um conselho para o Rebe. Ele estava esperando. Que o Rebe falasse para ele. Veja. Você tem que estudar mais. Você tem que rezar melhor. Alguma coisa assim. O Rebe falou. Você deve pensar nos alunos da Yeshiva. Essa é a sua missão. Os alunos da Yeshiva. Pensar neles. Então gente. Baseado nisso. Qual seria a nossa missão? Hoje em dia. Nós sabemos. Em 1991. 5.751. O Rebe. Nessa paraxá de Shoftim. Paraxá da nossa semana. Ele falou. Que a gente precisa divulgar para o mundo inteiro. Que Deus colocou na nossa geração. Uma pessoa muito mais elevada que toda a geração. Na verdade era o Rebe mesmo. O Rebe falou em outra paraxá. Paraxá de Mishpat. Reis Sará daquele ano. Desculpa. Do ano seguinte. 5.752. Que a nossa missão agora é preparar o mundo para receber Mashiach. Então gente. Cada um de nós. Nós. Devemos então. Introspectar e ver. Se a gente realmente está cumprindo a nossa missão. Em trazer Mashiach. Mais especificamente para cada um de nós gente. Nós temos a missão de trazer para os nossos amigos, colegas, parentes, conhecidos. A verdade. O monoteísmo. O caminho benenor. O caminho ético para todo mundo. Para que as pessoas possam conhecer Deus de verdade. O Deus verdadeiro. O Deus de Israel. O monoteísmo. Abrir os olhos. Então cada um de nós tem essa missão gente. Cada um de nós tem que participar. Tem que influenciar um amigo, conhecido, parente. Alguns você consegue conversar. Alguns você não consegue conversar. Você pode mandar WhatsApp. Você pode mandar vídeos para ele ver. Para abrir os olhos dessas pessoas. Então cada um tem uma missão. Como diz o Rebbe anterior. O Rebbe anterior ele viveu numa época muito conturbada na Rússia. Ele escreveu. Ele veio também na época do Holocausto. Falou todo judeu. Escreveu para os judeus. Precisam entrar no barco. Se juntar e se unir. Para trazer o Mashiach. Aquele que sabe falar bem. Que use seu discurso. Aquele que escreve. Que use sua caligrafia. Que use sua redação. Aqueles que tem dinheiro. Eles devem entrar também com o bolso. Todos estamos no mesmo bolso. Para trazer o Mashiach. Cada um precisa fazer a sua parte. Fazer o trabalho. Essa deve ser a contabilidade do mês de Elul nossa. E assim. Com certeza. Todos nós juntos vamos nos unir. Vamos unir as nossas forças. E se Deus quiser. Em breve a gente vai conseguir. Ter o mérito de receber. A redenção. Na Rússia. Em breve. Em nossos dias. Amém. Amém. Gente foi um prazer estar com vocês. Até semana que vem. Se Deus quiser. Um abraço. Tchau.